E a gente, claro, começa o programa de hoje falando sobre esse movimento político importante. Após desistir da pré-candidatura teresina, o ex-senador João Vicente Claudino anunciou oficialmente o apoio ao pré-candidato Fábio Novo. Acompanhe. O anúncio foi feito durante coletivo de imprensa e aconteceu na Casa do Cantador, onde funciona a Associação dos Violeiros e Poetas Populares do Piauí. O local foi escolhido em homenagem a João Claudino, que tanto apoiava os cantadores do Estado e apoiava também os projetos de Fábio Novo, apoiador da cultura. Escolhi aqui, e falei para o Fábio, pode até ter soado estranho, por que fazer na Casa do Cantador, aqui debaixo da Mangueira, ou por que não fazer? E aqui ser um local tão bom, tão agradável, tão acolhedor. Primeiro, que aqui me lembra meu pai. Meu pai era um fã do Fábio. Segundo João Vicente Claudino, o principal motivo do apoio à pré-candidatura de Fábio Novo é a crença de que o candidato tem vontade de avançar com a capital. Além disso, levou em consideração a história e parcerias de seu pai, João Claudino, e Fábio Novo. O tamanho do respeito e a admiração que ele tinha e o trabalho que tinha, principalmente porque a essência dele era um homem que sempre defendeu e apoiou a cultura. Hoje, Fábio, eu quero lhe dizer que estamos caminhando junto, em prol de uma teresina, em todas as circunstâncias que você vai enfrentar ainda nessa caminhada, talvez seja o desafio mais fácil. Talvez administrar a cidade com a herança que irá receber é muito pior, Fernando. É muito pior. É um desafio muito maior. E estarei com você em qualquer situação. Ele ressaltou ainda que Fábio representa lealdade e, por isso, não hesitou em apoiar a pré-candidatura. O pré-candidato recebeu apoio com muita alegria e relembrou sua história com o empresário João Claudino. Ele promete entregar um bom trabalho. Temos laços. Quando eu fui secretário de Cultura do Estado, eu trabalhei com a nossa Lei de Incentivo à Cultura, que é uma lei que permite abater o ICMS em troca das empresas que possam financiar os projetos culturais. E quando eu fui atrás das empresas, quem primeiro me recebeu foi o Sr. João. E eu nunca me esqueço de uma coisa que o Sr. João me disse. Traga para mim aqueles projetos que ninguém quer. Aqueles, principalmente, dos pequenos. Que ninguém quer patrocinar porque acha que não vai ter nenhum retorno de imagem. Esse eu me interesso mais. Então, mostrou a sensibilidade do Sr. João. É uma figura que já mostrou para o Piauí que, quando teve um mandato de senador, foi um senador que muito ajudou o nosso Estado. Então, aqui a gente tem um time que tem a capacidade de agregar pessoas que querem contribuir. Questionado sobre possibilidade de vitória em primeiro turno, Fábio Novo disse que ainda não é possível cantar vitória. E ressaltou que o momento é importante para manter os números em alta. Bom, é preciso que a gente tenha muita serenidade, continuar trabalhando como nós estamos trabalhando, ouvindo muito, escutando muito as pessoas. Mas, hoje, as pesquisas já apontam a gente em primeiro lugar. É consolidar isso com o nosso grupo, todos que estão apoiando. E eu acredito que nós vamos ter a possibilidade real de crescer mais. Mas nada de já ganhou, nada de salto alto, não é isso. 80 dias para as eleições. Estamos na véspera das convenções. Fábio Novo, Beatriz Ribas, ganham apoio de peso, né? João Vicente Claudino, ex-senador, empresário, fez questão de falar por várias vezes o nome do pai, João Claudino. Escolheu o local a dedo por conta disso. E ele, João Claudino, inclusive, acabou sendo uma figura muito central nas falas, né? Pois é, ele sempre se sai muito bem nas entrevistas. Esse aí, ele, de fato, impressiona a quantidade de... A capacidade que o Partido dos Trabalhadores tem em realmente reunir forças, lideranças políticas em torno de uma pré-candidatura. É claro que isso não se torna tão surpreendente assim, porque, afinal de contas, é um partido que também está na máquina pública do Estado, né? É o partido que está no governo do Estado. Então, isso dá um poder político muito maior do que outras siglas ou outros pré-candidatos que não tem, por exemplo, raízes na máquina, que não está ali com a caneta, não está numa posição de negociação, de tanta negociação assim como o PT tem. Lembrando que o ex-senador, inclusive, havia dito que não apoiaria ninguém depois que ele desistiu da sua pré-candidatura. Então, houve esse movimento de mudança, de apoio a Fábio Novo. E você viu e notou também que ele falou bastante do pai, porque, segundo ele, saiu de telespectadores, o pai dele foi determinante, ou seja, a relação do pai dele foi determinante para que ele fizesse esse cálculo e decidisse apoiar a Fábio Novo. Ele lembrou, inclusive, João Vicente Claudino, que quando foi candidato a senador, o pai de Fábio Novo o apoiou na época. Então, é como se fosse, de alguma maneira, uma troca também deste apoio que já aconteceu no passado. Então, ele acaba não cumprindo exatamente o que ele havia dito, de que não apoiaria ninguém, mas a política também tem isso, é muito dinâmica, as pessoas mudam, os acordos mudam, as relações mudam, e agora ele acaba optando, saindo ali daquela alçada do PSDB e indo apoiar Fábio Novo. Mas convenhamos também que o PSDB está praticamente quase todo na mesma base de Fábio Novo, então, de alguma maneira, seguiu junto. A gente até observa bem nas imagens ali, entre João Vicente Claudino e Fábio Novo, Fernando Said, que é o presidente da Federação PSDB Cidadania, que foi outro movimento importante essa semana, da oficialização de apoio da Federação. Solidariedade, está aí também. Solidariedade ali, a Fernanda Gomes. Vi também o presidente da Câmara, o Enzo Samuel, do PTB, e muitas outras. Então, foi uma solenidade em que também foi uma demonstração de força. Então, a gente percebe que nessa balança, pelo menos quando a gente considera a quantidade de partidos formando a base de uma pré-candidatura, o PT acaba, de fato, saindo na frente em relação a isso. E isso conta, por exemplo, para a captação das lideranças políticas, principalmente lideranças, na verdade, não políticas, lideranças sociais, as lideranças de bairros, dos líderes comunitários, como que esses vereadores, esses ex-vereadores, eles acabam tendo articulações dentro das comunidades, o que acaba atraindo votos. Nem todo apoio se converte em votos, saindo do saco. Isso é importante dizer também, uma base grande, não necessariamente quer dizer que essa base tem força suficiente para levar, para migrar, fazer toda essa transferência de votos.